E Dedezinho e Jequinha está no Facebook É, vai lá e curte É, vai lá e curte Dedezinho e Jequinha está no Facebook É, vai lá e curte É, vai lá e curte Oh, oh, oh Oh Dedezinho, cadê você? Que eu vim aqui só pra te ver Oh, oh Jequinha, cadê você? Que eu vim aqui só pra te ver Oh Dedezinho, cadê você? Que eu vim aqui só pra te ver Oh Jequinha, cadê você? Que eu vim aqui só pra te ver Alegria chegou, alegria chegou É Dedezinho e Jequinha trazendo muito amor Alegria chegou, alegria chegou É Dedezinho e Jequinha trazendo muito amor Só você, oh, oh Oh Dedezinho, cadê você? Que eu vim aqui só pra te ver E ô Jequinha, cadê você? Que eu vim aqui só pra te ver Alegria chegou, alegria chegou É Dedezinho e Jequinha trazendo muito amor Alegria chegou, alegria chegou É Dedezinho e Jequinha trazendo muito amor Menino, mamãe é só ligar viu 988640611 É Dedezinho e Jequinha viu mamãe Fazendo aquela animação Ligue mamãe, ligue pra nós mamãe É só ligar mãe 988640611 É Dedezinho e Jequinha viu mamãe